Dizem que a roqueira não é romântica Mas isso aí é pura mentira Estou apaixonada sim por alguém Mas confesso tenho medo de ser abandonada E sabem quem é o meu amor Ah, sabem quem é o meu amor Sou eu, meu bem Sou eu, meu bem Eu me amo, eu me amo Como não amar alguém tão bacana Eu me amo, eu me amo Como não amar alguém tão legal Se você for legal, talvez role até um carinho Mas só se você for bicho ou passaria Eu me amo, eu me amo Como não amar alguém tão bacana Eu me amo Estou apaixonada sim por alguém Mas confesso tenho medo de ser abandonada E sabem quem é o meu amor Ah, sabem quem é o meu amor Sou eu, meu bem Sou eu, meu bem Sou eu, meu bem Eu me amo Eu me amo Eu me amo Como não amar alguém tão bacana Eu me amo Eu me amo Como não amar alguém tão legal Se você for legal, talvez role até um carinho Mas só se você for bicho ou passaria Eu me amo Eu me amo Como não amar alguém tão bacana Eu me amo Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!